O coronavírus já está presente em 95,4% das cidades do interior do estado. Dentro deste contexto, existe uma pauta que já é discutida com mais frequência. As eleições municipais, previstas para acontecer em outubro deste ano, mas que tem grande chance de cancelamento ou adiamento. Caso as eleições sejam adiadas, as datas para o novo pleito estão entre 15 de novembro a 6 de dezembro. Mas a FAMEN defende uma eleição unificada, que aconteceria somente em 2022. O presidente da Federação dos Municípios do estado do Maranhão explica que a unificação resultaria em um pleito mais seguro para a saúde pública. Falar em eleição em plena pandemia é difícil. Eu tenho certeza que a própria população vai estar vendo isso com outros olhos. Então a FAMEN tem feito frente à CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que está encampando uma campanha para que sejam feitas eleições conjuntas em 2022. A unificação das eleições. E caso as eleições sejam apenas adiadas para o fim de ano, será algo com todos os cuidados necessários, respeitando o distanciamento social e demais medidas preventivas. Se a eleição for em outubro, ou que seja em novembro e dezembro, vão ser criadas as regras de distanciamento, as regras de saúde. Então vai ser uma eleição atípica, uma eleição sem poder fazer aglomeração, sem poder fazer os grandes comícios, as grandes carreadas. Então nós estamos passando por um momento delicado e complicado. Obrigado. 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 Obrigado.